Vem comigo que depois do último pronunciamento do chefe executivo da Bajaj, Hakesh Sharma, deixou aquela pulga atrás da orelha sobre novos lançamentos da Thrive e Bajaj para o mercado nos próximos anos. Ficou interessado? Vem comigo porque parece que a Tiger 400 está mais viva do que nunca, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Mário, gente, é o seguinte, vamos falar hoje de Bajaj e Triumph de novo, que no mercado externo está sendo muito falado essa moto, teve uma recepção muito grande pela população e está sendo um sucesso absoluto no mercado indiano e hoje, para ser mais exato, o diretor executivo da Bajaj fez um pronunciamento, meus amigos, que abalou a mídia indiana e eu vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo, beleza? Você sabe que vídeo na hora do almoço é jogo rápido, direto, sem enrolação. Já te peço para se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like, tá? Compartilha com o seu amigo que está esperando uma trail da Triumph e da Bajaj, beleza? Que pode ser que chegue no futuro próximo, meus amigos, pode ser que chegue no futuro próximo, tá? E lembrando que temos sorteio no canal, por favor, nos ajude a acabar com esse sorteio aqui. Vamos terminar logo essas cotas para a gente dar continuidade na próxima, beleza, meus queridos? E se você precisa de uma moto, Corretor Santana aqui embaixo, beleza? O link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, não antes em seguro, tá? Corretor Santana está há 30 anos no mercado, meu amigo, vai te ajudar e muito, beleza? Então, bora, bora lá. Bom, cá estamos nós, no nosso site, tá? Tem muita gente que pergunta para mim, Mara, quanto tempo tem o canal? Gente, eu tenho o canal, vai fazer um ano, tá? Vai fazer um ano não, fez um ano, perdão, um pouco mais de um ano o canal e nós já temos site, loja, temos sorteio, tá bom? É tudo para manter vocês informados, tudo certinho, tá bom? Empresa registrada, então o Garage Notícias é uma empresa hoje, tá bom? Não é só um canal no YouTube, isso aqui já virou um trabalho muito bem responsável, tá? E a gente está nessa pegada agora, tá? Mas vamos falar da matéria, que é isso aqui, ó, Triumph e Bajaj de 5 mil para 10 mil unidades mensais, uma nova moto por ano e a expectativa de uma Trail de 400 cilindades só aumenta. Isso foi divulgado lá no mercado indiano e eu trouxe aqui no nosso portal, né? E a Bajaj, aqui eu coloquei mais detalhes, deixa eu aumentar um pouco a letra, porque a galera fala que é muito, muito pequena, mas eu estou acostumado a usar as fontes muito pequenas, tá? Então aqui, ó, eu já coloquei, né? A Bajaj traçou uma estratégia poderosa e decidida para aumentar significativamente a capacidade de produção de suas primeiras ofertas prêmios, quanto se envolvendo com a Thrive. Speed 400 e Scrambler 400X. E o objetivo é elevar a produção para um impressionante total de 10 mil unidades por mês, até o final do exercício financeiro. Para quem não sabe, lá na Índia, eles estão indo, né? Está terminando 2023, eles vão para 2023, mas aqui no Brasil a gente já está entrando em 2024. E essa notícia, em primeira mão, veio pelo canal do Tio Montanha, tá bom? Então, esse é o diferencial do nosso site. A gente dá os méritos para quem faz a notícia primeiro, a gente dá toda a credibilidade, entendeu? E aqui a gente não esconde o jogo, não, tá? Inclusive, se você tiver alguma sugestão de notícia, pode me chamar no WhatsApp, que eu pesquiso mais e faço uma notícia para vocês. Mas o que mais está, assim, chamando a atenção nisso tudo, é sobre isso daqui. Chama ressaltou uma trajetória impressionante da empresa para time de 14 vendedores no início, para impressionante 28 vendedores atualmente. O que isso quer dizer? A parceria da Triumph e a Abajaj foi tão absurda na Índia que os caras já estão vendo para dobrar a produção. Lembrando que a Triumph com a Abajaj, essa parceria, né, com a Speed 400 e a Scrumber 400X, se eu não me engano, não tem nem 4 meses ou 3 ou 4 meses e já está com tudo na Índia. Mas por que você acha que eles estão querendo aumentar a produção? Porque a moto foi muito bem aceita, a plataforma que a moto foi feita foi muito bem aceita na Índia e tem tudo para ser muito bem aceita aqui no Brasil também. Afinal de contas, lá na Índia, meus amigos, a moto vendeu 10 mil unidades em 4 dias. Na verdade, a gente não tem como saber se é 3, 4 ou 10 dias, porque um site fala que foi em 3 dias, outro fala que foi em 4 dias e outro fala que foi em 10 dias. Eu acho, vamos jogar para ninguém, eu acho que vendeu 10 mil unidades na pré-venda em 5 dias. É muita, muita moto. E aqui embaixo, tá, eu vou colocar também a fala, né, sobre o que o Raquel Sharma falou sobre o futuro da empresa, vem comigo. E olha isso aqui, Sharma também anunciou planos ambiciosos para o lançamento internacional de motos previsto para o final de outubro ou início de novembro de 2023. A empresa tem a intenção de introduzir essas motos no mercado do Reino Unido, América do Norte, América do Sul, Japão, Sudeste Asiático e com planos de exportar um total impressionante de 20 a 30 mil unidades. Esta é uma demonstração de sua determinação em alcançar mercados globais, tá bom? E ele também falou lá na sua conferência, né, que eles fizeram lá com o Raquel Sharma, que essa parceria pode esperar pelo menos uma moto por ano. Olha isso. E também a mídia indiana, quando ele deu esse pronunciamento, eles ficaram louco, cara, louco, louco, louco. E aqui eu coloquei a representação da Tiger 400, porque os indianos já começaram a falar em peso dessa moto lá de novo. Porque agora ela vai ter a mesma motorização da Speed e da Scrambler 400X, é a mesma base, porém agora vai vir na pegada trail, né. A gente espera, nessa renderização ela tá ali mais puxada, bom, crossover e tudo mais. Mas eles já estão especulando uma trail de peso que também vai vir dessa parceria Bajaj Triumph e também essa crossover aí que vocês estão vendo na imagem agora. Agora eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa notícia? O tiozão da Bajaj tá com tudo, rapaz. Eu realmente torço demais pra Bajaj fazer bonito, chegar com tudo e com essa parceria Triumph, Bajaj e aqui no Brasil a Triumph vai montar a sua fábrica própria, vai montar os modelos da KTM aqui no Brasil também. Vai ser muito top, quem sabe no futuro aí, né, começa uma parceria muito mais forte aqui no Brasil também da Triumph e Bajaj do mesmo jeito que ela na Índia. Não que aqui no Brasil não tenha, mas na Índia tá muito mais forte que no resto do mundo. E aqui no Brasil, como vocês viram aí, ele pretende mirar todos os polos. Afinal de contas, dinheiro pra isso esse povo tem, tá? Só tem uma coisa pra falar, binárias que se cuidem, porque as indianas tá vindo com tudo, porque agora sabemos também que tem a TVS vindo pro Brasil. Tem mais informações da Bajaj que chegou pra mim sobre o elenco, a equipe que a Bajaj tá reunindo aqui no Brasil, que é só pessoal de peso. Se você quiser um vídeo, deixa no comentário aqui, se você quer saber mais sobre a equipe que a Bajaj tá levantando lá na fábrica, meus amigos. Chegou mais informação em mim que, ó, delicinha. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau. E aí E aí